Música Eu estou aqui na Arena da Baixada, palco da final da Copa Sul-Americana Onde o Atlético Paranaense vai enfrentar o Júnior da Arquilha Aqui ó, ingressos esgotados Tem aqui uma movimentação do pessoal fazendo ainda o cadastro biométrico para entrar no estádio E é esperado quebra de recordes de público aqui na Arena da Baixada São esperados mais de 40 mil torcedores para acompanhar essa final da Copa Sul-Americana Me chamo Coletinho Gaucho, sou de Barranquilla Venimos a apoiar a nossa equipe amada, a Júnior Que vai jogar seu partido mais importante em sua história Por primeira vez está em uma final de um torneio internacional Esse é o clima aqui na Arama da Baixada para receber o time que vai chegar daqui a pouco E se esquecemos de mostrar o projeto que vai acontecer Tomara a cidade aqui na Arena da banging O coração se volteça e morres Eu sou cadena sinistero Sou curação até morrer Minha torcida é o teó, e nunca vai enfrentar Vai levar a México, vai levar a México A México, a México A México A México A México A México A México Sinceramente, não gosto muito de fazer vídeo quando é meu time Porque eu fico muito ansiosa Olha como está abaixado Comecei o jogo final do treinamento do Anah Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Obrigado. Gol! O intervalo de partida aqui na Arena da Baixada, o Furacão vai vencendo por 1 a 0 o Júlia Barrilha na final da Copa Sul-Americana. Primeiro tempo tenso, mas segundo tempo é mais dois gols do Papo. É o hat-trick. O time está bem, está tranquilo, tem um controle, posse de bola, está jogando com inteligência e acima de tudo tem um controle do jogo. O importante na verdade é continuar jogando da forma como está e acima de tudo tem a posse de bola, o controle do jogo que nós vamos ser campeão. A expectativa é que o Atlético consiga liquidar logo o jogo, mas não está fácil. O importante é que ele conseguiu fazer um gol. O Júnior deu uma vacilada ali, a gente aproveitou e agora é continuar assistindo o segundo tempo. que a gente vai fazer um gol. É muito nervoso gravar pelo próprio time, porque não tem psicológico. É uma única prorrogação, mas se Deus quiser, 10 minutos. O Júnior perdeu o pênalti, mas por todo tempo na provocação, perderam o pênalti por agora. Fim de jogo, fim da provocação, Atlético e Júnior Barranquilla empataram em 1 a 1, agora a decisão da Sul-Americana vai para os pênaltis. Ele vem para soltar a bomba, acabou, é campeão! Aplausos E a Camila Úlurega! Corra! A sensação do mundo é você viver para ver seu time ser campeão, que muita gente criticou. Procura-se rival. Todo mundo falando que Atlético ia perder, ia arregar, que nada, campeão sempre será campeão, é isso aí. E a Camila Úlurega! A Camila Úlurega! A Camila Úlurega, que é a Camila Úlurega! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL